Não temos som. Não temos som. Nós podemos perguntar isso mesmo, não é? Toda a gente fala deste som. Toda a gente fala. E o que é falar de felicidade? Quando estamos a falar de felicidade, estamos a falar de quê? Estamos a falar de muitas coisas diferentes, porque para cada um de nós é uma coisa diferente. Podemos estar a falar de formas de sentir, podemos estar a falar de imagens sociais, podemos estar a utilizar para classificar alguém, uma pessoa feliz, é certamente uma pessoa mais interessante, mais bem-sucedida do que os coitados dos infelizes, e nós utilizamos a mesma palavra, o mesmo termo, para significar tudo isto. Para algumas pessoas pode estar mais ligada à alegria, outras à tranquilidade, mas estamos sempre a falar da mesma coisa. Portanto, felicidade é aquilo que cada pessoa considera que é. É isso que poderíamos definir assim? Claro. Mas querias dizer qualquer coisa? Não, eu acho que eu não acredito que haja pessoas inteiramente felizes ou infelizes há momentos, não é? As pessoas têm ou não mais ou menos consciência de que são felizes ou de que se sentem bem, mas não podemos definir, obviamente, felicidade, porque cada pessoa tem o seu conceito de felicidade e vive-o de modo diferente. E mesmo as pessoas felizes ou não são sempre felizes. Felicidade é compatível com tristeza, com sofrimento, com condições adversas, e não é... não pode ser constante. Acontece a par de outras emoções menos positivas. Pode estar-se triste e ser-se feliz. Não é incompatível. Penso que sim. É isso. Ou seja, há um estar geral que é de felicidade. Ou podemos ter sensações de felicidade. Eu ser convidada para vir ao seu programa faz-me feliz. É um momento de felicidade. Mas não faz de mim uma pessoa feliz. Não quer dizer que eu seja uma pessoa tendencialmente feliz. Temos aqui dois conceitos. Estar ou ser? Estar ou ser ou estados episódicos, momentâneos de felicidade, ou uma disposição para ser feliz. Há pessoas que têm disposições para ser mais felizes, mas não quer dizer que estejam sempre felizes, que sintam sempre alegria. Podem não se sentir felizes em determinados momentos. E também podemos ser pessoas tristes, menos felizes, e sentir episódios de felicidade. Momentos. Ligados a uma boa nota, a uma boa notícia, ou uma alegria. Há aquilo que a pessoa considera importante. Há aquilo que a pessoa considera importante. Este conceito, ou esta sensação. Tu dizias ontem uma palavra interessante, que era, dependia da percepção de cada um. Sim, acho que dependia da percepção de cada um. Mas eu acho que tem... Também o mais importante seja a própria abertura à vida. A vida tem esses momentos todos que são complementares. Quer dizer, nós não podemos ter só momentos felizes, seria um tédio terrível. Acabava por se transformar numa rotina que... Ah, tem que haver os momentos... A combinação de tudo isso é que constrói um hipotético quadro de felicidade, não é? E a nossa abertura para incorporar esses momentos todos e termos, digamos, um quadro geral que seja de otimismo, que eu gosto muito da palavra... Gosto mais da palavra otimismo que felicidade. Poderão ser sinónimos? A Ana está ali a avanar a cabeça? Talvez não. É? Para um estudioso, vamos ver, porque a Ana é uma estudiosa deste tema. E relativamente à forma como as diferentes ciências se posicionam, há alguma especificidade e conceito de... Será uma característica mais do foro psicológico e individual, que sim, que está associada às pessoas que tendem a ver a vida com melhores olhos, estão associadas a sentirem-se... Ou terem uma percepção de si mesmas de mais felizes, ok? Mas não quer dizer que o otimismo seja a felicidade. Ajuda. Ajuda, ajudará. Contribui. Contribui. Porque as pessoas otimistas tendem a experienciar emoções positivas mais frequentes ou em constelação e a ver a vida com melhores olhos, que é o sentirmos felizes tem a ver com a forma como nós percepcionamos o nosso próprio sentimento, não é? É claro que a forma como devemos estar dependendo de condições objetivas. Sim. E há uma elevada coerência até nos resultados de diferentes estudos de diversas áreas científicas sobre aquilo que influencia à felicidade. E, de facto, há condições, há dimensões, nomeadamente dimensões sociais, que influenciam a felicidade. Sabemos que, ao contrário, que há aspectos que influenciam negativamente a felicidade, por exemplo, o desemprego ou a desigualdade social, são fatores que, em diferentes sociedades, em diferentes países, estão sempre correlacionados com diminuição de felicidade. Ou seja, já se sabe que há uma série de dimensões que influenciam. É claro que depois a sua conjugação vai ser diferente para cada uma das pessoas, não é? Mas que há condições sociais que vão favorecer a felicidade. Associadas ao desenvolvimento económico, associadas ao ter ou não ter emprego, que é um fator importantíssimo, à desigualdade social, mas também aos valores predominantes da sociedade, maior ou menor confiança, confiança nas pessoas que estão próximas, nas instituições, sentimentos de segurança ou de insegurança. Já entrámos agora em questões mais pessoais. Há pouco estávamos nas questões mais sociais. Mas que são questões sociais que têm a ver com o funcionamento e com o bem-estar da sociedade como um todo. Que proporcionam depois essa percepção no indivíduo. Aristóteles terá sido, dos filósofos, aquele que deu o pontapé de saída em relação à definição, ou o que é considerado felicidade, não é? Considerando que é a ação última do ser humano. Ou seja, toda a nossa ação tem como fim último a felicidade. Há, penso que não haverá na contemporaneidade nenhum outro filósofo que tenha alterado esta visão. A sociologia, o que é que nos diz relativamente a esta história? Mas a visão de Aristóteles, e que tem sido pensada ao longo de todos estes séculos, está muito orientada para a questão da conduta de vida. E a conduta de vida tem a ver com a forma como nós percepcionamos e como é que nós sentimos a vida, mas também com as condições objetivas e as circunstâncias que permitem essa conduta de vida. Ou seja, não é só a forma como nos sentimos, a forma como nos sentimos vai depender das condições que existem para que essa forma de sentir seja possível. E da percepção dessas condições, da existência e da percepção dela? E da percepção, da forma como nós as vivemos. Ou seja, não vai ser apenas, não é uma conduta isolada, acontece num contexto, e num contexto que pode ser mais ou menos propício a que se desenvolvam determinados significados, ou que se pensem determinados significados de felicidade, e que... Esta contribuição que tem a ver com o viver bem... Tem a ver com o envolvimento em aquilo que fazemos, e tudo isso depende das circunstâncias possíveis para o fazer também. Sociais, culturais, pessoais... Pessoais, obviamente. Físicas, psicológicas... Físicas, sim, quando penso em pessoais também penso em questões de saúde, questões de bom funcionamento psicológico, questões de otimismo, de personalidade, obviamente que vão influenciar a percepção que fazemos. Ou seja, não são apenas especificidades individuais, eu ser mais ou menos otimista, mas um entrelaçar de condições que vão resultar numa forma de ver, de sentir a felicidade, de a procurar também. Nesta escuta, o que te apetece dizer? Não, petece dizer, eu estou inteiramente de acordo, quando eu falava de otimismo, era uma espécie de predisposição perante a vida, para encarar as situações, mas obviamente os aspectos de enquadramento social são básicos, e estabelecem logo um condicionamento. Eu diria que eu, se calhar nós, teremos todas as condições, eu primeiro penso que tenho para ser feliz, tirando questões de saúde ou questões afetivas, mas, digamos, no quadro social, somos pessoas que pertencemos a um extrato da sociedade, trabalhamos, temos as condições médias, digamos, para, se não, pusermos a vitola muito alta, digamos assim, a fasquia muito alta, eu considero que tenho tudo para ser feliz, mas muita gente não tem, não é? E, sobretudo, nós vivemos num quadro atual, em que penso que cada vez mais há condições para haver pessoas que têm dificuldade em atingir esses momentos de equilíbrio. É curioso este considerar-se que temos condições para ser felizes. Aquilo que estava a dizer tem a ver, sobretudo, com aspectos sociais. E, todavia, muitas pessoas com estas condições não se sentem e não avaliam o seu estar como o estar, ou o seu sentimento, ou a sua emoção, ou a sua vida como uma vida com felicidade. Nomeadamente, na clínica, eu deparo-me com isso diariamente. Pessoas que teriam, e elas próprias dizem, não é? Eu teria todas as condições para estar bem e, todavia, não me sinto feliz. E isto leva, naturalmente, a um outro tipo de mal-estar. Que fatores, o que é que as pessoas diriam, e do estudo que a Ana fez, ouviu, naturalmente, muita gente. Se quiser até falar um bocadinho de como foi este estudo, Ana. Qual é o... Foram entrevistadas as pessoas? Qual foi o corpo de análise? Sim, foram realmente entrevistadas. Isto foi um trabalho que foi o meu trabalho de mestrado, que depois resultou neste livrinho. Que se chama A Construção Social da Felicidade. E era por aí, se calhar, tenho aqui dois temas para falar consigo. Um tem a ver com o trabalho propriamente dito, outro tem a ver com esta ideia de Construção Social da Felicidade. Isso que me estava a dizer de que hoje, atualmente, temos todas as condições para ser felizes, ou, se calhar, temos quase todas as condições para ser felizes, mas parece que falta alguma coisa e que as pessoas estão insatisfeitas. Algumas pessoas têm todas as condições, não é? Não, e algumas pessoas não estão satisfeitas com as suas condições, claro. Mas há, realmente, há imagens sociais de felicidade que nos vêm através dos filmes, da publicidade, dos livros, da literatura, da internet, em que são imagens de constante felicidade, são imagens em que a felicidade só depende do próprio, é uma opção, é a imagem da exceção do sucesso e que são difíceis de alcançar. e não são permanentes. Mesmo uma pessoa com sucesso, profissional, pessoal, em diferentes esferas da sua vida, pode não se sentir feliz, ou pode não se sentir feliz sempre, porque é-nos transmitida uma imagem de uma felicidade que é alcançada, que se agarra e que fica aqui. Mas a felicidade não é alcançada, ela é construída, transforma-se, modifica-se, e aquilo que é hoje uma imagem de felicidade não vai ser amanhã, e isso pode provocar alguma insatisfação, porque há uma responsabilidade do próprio de alcançar. E, por vezes, isso não é possível. Há, de qualquer maneira, um aproveitamento desta tendência que o ser humano tem para procurar o bem-estar no sentido de se criarem necessidades. De criar necessidades. Algum determinado tipo de sociedades, e de sociedades capitalistas, criam necessariamente necessidades. Necessidades ligadas ao consumo de bens materiais ou imateriais, de emoções, de experiências, que vão transmitir bem-estar, alegria, mas que são experiências. Podem ser experiências de consumo, podem ser experiências mais ou menos intensas, mas são experiências, são pontuais. Não transmitem uma conduta de vida no sentido de ser a forma como construímos a nossa vida, os nossos objetivos de vida. Qual era a outra linha? Eu dizia, há aqui duas linhas sobre as quais podemos conversar. sobre o trabalho, e realmente este trabalho permitiu perceber isso, que há pessoas muito centradas nos objetivos, naquilo que vão ter no futuro, nas experiências concretas, vou de férias, para o ano mudo de casa, este ano vou ter um emprego novo, e há outras pessoas muito ligadas à concretização do seu dia-a-dia, e pouco centradas em objetivos de felicidade. E foi realmente uma conclusão interessante, em que separava aquelas que tinham uma necessidade de ter felicidade, com aquelas em que, não se preocupando tanto com este objetivo último, iam gozando da sua felicidade diária, do seu bem-estar diário. Eu arriscavo a dizer que as mais felizes são as segundas, ou seja, são estas que vão experimentando a felicidade, sem sistematicamente estar à procura delas. O que dizes? Só preciso dizer uma coisa, agora, nós temos agora uma coisa com que preparamos no dia-a-dia, que tem a ver com isto, que é o sorteio do carro de topo de gama. Todos os dias, vou almoçar, quero a fatura, não sei o quê, eu digo sempre, já tenho carro. E não me interessa nada do carro de topo de gama. Pronto, tenho carro e estou servido, mas é... Como é que é possível acenar às pessoas, não é? Numa altura de crise tão generalizada, de tanta precariedade em todos os níveis, acenar com este bombom, digamos, com este doce. Isto tem a ver com questões culturais, obviamente, não é? e obviamente que também o estado de felicidade daquelas pessoas tem a ver com questões culturais, porque há pessoas que para serem felizes precisam de determinados... De ter. De ter determinados doces, não é? Isto tem a ver muito com esse aspecto. Mas também quero só complementar o meu raciocínio, porque é assim, eu acho que a nossa... Eu disse que tenho todas as condições para ser felizes, mas falta aqui uma outra coisa, quer dizer, é que a minha felicidade, até do ponto de vista ético, eu acho que o ser humano tem que ser um ser... tem que pôr a ética, passa por felicidade dos outros também. Sim. Quer dizer, eu se vivo numa sociedade em que estou rodeado de problemas, não é? Que eu até posso sentir em determinados pontos, por exemplo, alguma insegurança sobre o futuro dos nossos filhos, sobre o nosso próprio emprego, às vezes isso existe, mas é uma sociedade que estamos neste momento cada vez a sentir mais problemas à volta. Portanto, eu não sei se nós podemos estar inteiramente bem, se nós formos conscientes de todo esse enquadramento de precariedade em que as pessoas vivem, não é? Portanto, eu acho que a felicidade é sempre... não sei bem o que é que é a felicidade, mas passa sempre por partilhas, eu acho que passa sempre... eu falo por mim, todos os meus momentos felizes são partilhas, a vários graus. Portanto, também tem que ver com o modo que molhamos à nossa volta. Portanto, esse aspecto da relação com os outros, eu estou a dizer isto porque o meu discurso, eu sou um otimista, necessariamente, mas tento sempre ver o lado de uma das coisas, mas, obviamente, sou uma pessoa consciente, olha à minha volta e sinto que isto não está bem, as coisas não estão boas, estão piores do que estavam, e, portanto, isso preocupa-me e necessariamente vai afetar a maneira como eu estou. Trazes uma das questões que penso que neste momento é uma das grandes discussões da filosofia nas sociedades contemporâneas, que é a ética dos mínimos e a ética dos máximos. E a ética dos mínimos parece-me ser aquela onde tu te centras, mas no sentido da justiça e que as sociedades, em princípio as sociedades ocidentais, deveriam abraçar para aquilo que desejam, não é? E, portanto, centradas na questão dos outros, centradas nos justos, centradas nestes princípios da igualdade, contra ou em oposição à ética dos máximos no sentido do ideal de vida e no sentido da racionalização, da razão e da racionalização, não é? Curiosamente, é uma das questões que está bastante bem identificada, um dos fatores que é as sociedades mais desiguais são aquelas que têm níveis médios de maior infelicidade, ou seja, menores níveis médios de felicidade, mais baixos. As mais desiguais. As mais desiguais. E aquelas em que há uma maior perceção da desigualdade, acentua, ou seja, em que não é só a medição das desigualdades enquanto indivíduos escrutatistas, mas em que as pessoas, os cidadãos, sentem, percepcionam a sociedade como desigual. O que pode estar de acordo com isto que diz o gigante, não é? Neste sentido de o bem-estar dos outros é também um espelho do nosso bem-estar, eventualmente, ou ajuda. e dos aspectos que é, das coerências, os padrões que são encontrados nos diferentes estudos, é a importância das relações interpessoais e do envolvimento com os outros. Ou seja, um envolvimento tanto no sentido comunitário como de voluntariado, a preocupação com o outro e a valorização das relações interpessoais. se pensarmos na sociedade que lá estava a dizer, excessivamente individualista, centrada no eu, vocacionada em que se pede ao indivíduo que seja desligado dos seus laços sociais e disponível para abraçar aventuras e novos projetos profissionais muitas vezes deslocando-se, etc. Mais individuais. Mais individuais, desligando-se do seu contexto, obrigando a trabalhar mais horas, tudo isto vai contra aquilo que os estudos da felicidade nos dizem, ou seja, daquilo que as pessoas consideram importante para a sua felicidade, que é ter mais tempo de lazer, ter maior envolvimento nas atividades profissionais e em qualquer tipo da atividade que fazem, valorizar as relações interpessoais e a qualidade das relações interpessoais. Isso é o que as pessoas dizem. O que as pessoas sentem como importante para si. Face a exigências sociais que vão no sentido exatamente contrário. Por isso temos aqui assim duas, é quase como... Um desenvolvimento de sociedades que não promove aquilo que são as necessidades individuais? Ou mesmo as necessidades sociais, porque obviamente que a felicidade vai ter consequências não só a nível individual, assim sabe-se, e a Gabriela saberá isso melhor que eu, que os felizes têm, vivem até mais tarde e com mais saúde, que trazem menos custos associados ao sistema de saúde, por exemplo, que são mais produtivos porque faltam menos, isto em termos de custos profissionais, tudo isto traz custos para a sociedade. Ou seja, a felicidade também tem consequências sociais diretas. termos cidadãos felizes, uma sociedade que funciona bem, que tem cidadãos que se sentem felizes, será uma sociedade melhor, que funciona melhor. Querias dizer qualquer coisa? É. Já iso tão... As relações interpessoais são fundamentais e ajudam-nos a perceber os outros necessariamente e logicamente ajudam-nos a perceber onde é que estamos. Eu iria acrescentar aí que, diria que, também as relações interclassistas são importantes. E nós às vezes podemos penalizar-nos de não as ter em dose suficiente. E as pessoas que têm um determinado círculo muito restrito de amigos e de um determinado extrato social, dependem a não ter a percepção, tendem isolar-se, digamos, e, portanto, vão prejudicar essa percepção e essa leitura da... Portanto, eu acho que as relações interpessoais são muito importantes e, quanto mais variadas, melhor. Eu tenho um bocado de horror aos círculos restritos fechados e restritos. Primeiro que as pessoas tendem a viciar-se a um determinado círculo e, portanto, tendem a autodestruir-se, às vezes. Não percebo, não sou psicólogo, nem sociólogo, sou um leigo, mas vejo os filmes e tal. E eu acho que... E depois, digamos, quando nós conseguimos contactar com meios diferentes, também se nos abre outra perceção dos lados bons e maus da vida. Tu queres dizer que és um leigo nestas questões do estudo das emoções. Sim, sim. Mas agora, vou apelar ao teu saber na área da arquitetura e perguntar-te se ouves as pessoas valorizarem, no sentido da felicidade, o espaço. O espaço que lhes é oferecido por quem o constrói. Se é importante o espaço onde estamos, a forma como ele se organiza, o que é que poderias dizer-lhe sobre isso? É muito importante porque ocupa o espaço, o nosso espaço, estamos a falar da habitação, em que passamos grande parte da nossa vida, mas depois estamos a falar do espaço de trabalho, estamos a falar da cidade. Não vivemos sem espaço, ao fim e ao cabo, não é? Tudo o que se passa, passa-se em algum lugar. A arquitetura, e há muita gente que esquece isso cada vez mais hoje em dia, é essencialmente o espaço, é trabalhar o espaço para as pessoas. E portanto, a relação que nós temos quando fazemos um trabalho, passa por ouvir as pessoas, há trabalhos muito personalizados, que normalmente são as habitações, quando são dirigidas para uma determinada família, um determinado grupo de pessoas, em que nós temos que ouvir muitas pessoas, interagir muito, e o trabalho é... Eu acho que chega a ser mais complexo às vezes que fazer grandes edifícios, porque tem essa componente de facto... Tens que integrar o bem-estar daquelas pessoas que estão a dizer. É uma espécie de namoro, quase que uma sedução, eu acho que a gente faz amigos e depois ouvir as... Eu não gosto muito de voltar às casas, que faço, aos espaços, depois diz fazer, mas às vezes convidam e é muito bom sentir quando as pessoas estão felizes e mostram o espaço e sentem-se bem. Para mim, o arquiteto é a coisa mais gratificante que há, não é? Acho que sim. Eu acho que estava aqui a conversar com a Ana. Ela tinha visto um livro qualquer na Feira de Livros. Arquitetura Feliz. Eu acho que não há arquitetura feliz, que há pessoas felizes, não é? Com a arquitetura que lhes é oferecida. Sim, havia um bocado aquela ideia dos anos 80 de que há arquitetura feliz, muito obrigado às ideias de pós-modernismo em arquitetura, que seria arquitetura colorida, com não sei o quê, porque estamos a falar de baixa arquitetura, não. A pessoa pode sentir-se bem, num edifício escuro e cinzento. Mas, de facto, o que há as pessoas felizes e os espaços ajudam necessariamente a construir esses momentos bons. Pode ser uma variável, o espaço pode ser uma variável, vou usar assim o nome pomposo, uma variável ecológica para o bem-estar, para a felicidade? Eu acho que sim. Então, se formos agora, voltando à conversa da bocada, se formos agora a pessoas que vivem com precariedade absoluta, de espaço, com condições às vezes infra-humanas, e existe isso muito, não é? Eu lembro-me de, e suponho, se eu sei se existe, mas eu não trabalhar logo a seguir ao 25 de Abril no processo do sal, e eu trabalhei naquela zona, eu era estudante ainda, trabalhei naquela zona da Sé, do bairro da Sé, havia pessoas que não tinham as relações sanitárias, que viviam as famílias em condições de completa precariedade, partilhando camas e quartos, etc., coisas incríveis, absolutamente incríveis, quer dizer, essas pessoas, se forem felizes, são heróis, são verdadeiros heróis. há pessoas felizes nessas condições? Eu acho que há, mas são heróis, eu sei que são as verdadeiras heróis, são aqueles que constroem a felicidade ou os momentos bons do nada, não é? que conseguem construir isso. Nos discursos que recolheste, há alguma descrição do espaço? Estava aqui a pensar nisso, mas penso que não. Não há descrição do espaço, mas também não houve uma orientação da minha parte para trazer esta questão. Claro, porque as entrevistas têm muito isso, são de serão, nós puxamos certos temas dentro de um discurso que é relativamente livre e vamos puxando, tal como esta conversa aqui, não é? E o espaço não foi, se calhar não tinha... Não foi procurado, mas podia ter surgido, não é? Podia ter surgido. Isso até é mais rico quando aparece, sem que a pergunta tenha sido feita. Sim, e não surgiu. E surgem, surgem muitas questões, mas a questão do espaço não surgiu, mas a minha abordagem foi no sentido das pessoas me falarem sobre a sua vida no dia-a-dia, sobre o seu percurso até àquele momento, não estava já direcionado para um espaço físico? Penso que se tivesse procurado, haveria com certeza menções ao bem-estar. Talvez não. Em todas as pessoas terá que... Esta questão de que estava a dizer, de que as pessoas viviam em condições deploráveis e que mesmo assim é feliz, seriam felizes ou poderiam ser felizes, tem muito a ver com as nossas percepções, com aquilo com que nós habituamos e que são as nossas referências, se de facto não temos uma referência de conforto, ela não nos fará falta. Se nos retirarem esse conforto, sentiremos a sua falta. Aquilo que parece ser de um acordo geral, 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 entre todas as áreas do saber, parece ser que há uma relação entre a felicidade e viver bem. E este conceito de viver bem, o que é viver bem para cada uma das pessoas? Voltamos a uma definição individual, vai depender muito desta meta que se coloque. Estas pessoas que vivem em condições deploráveis, de higiene, sem espaço sequer privado, sem espaço pessoal, podem considerar que viver bem são outras coisas. E isso permitir-lhes sentir uma sensação de felicidade, abrangente, para além de poderem ter momentos felizes. Sabe que o ponto de partida para este trabalho foi exatamente o passo ou a lógica contrária, que começou com uma inquietação em torno de pessoas que aparentemente viviam bem, estavam bem inseridas socialmente, profissionalmente, e que de um momento para o outro resolviam fazer rupturas com a sua vida, pessoal, profissional, ou ambas, normalmente ambas, e mudar de vida. Todos nós somos bombardeados nos jornais, nas televisões com mudanças de vida, mas começou um pouco por aí. Porquê que as pessoas queriam mudar de vida? E falei com muitas dessas pessoas que fizeram estes percursos de ruptura, não apenas, mas também, e emergia a ideia de felicidade. Eu mudei porque queria ser feliz. Eu não estava bem, tinha tudo, mas não me sentia bem, tive que mudar a minha vida para ser feliz. E é o percurso ao contrário, ou seja, não é o percurso no sentido de procurar mais conforto material, físico, é o contrário, é de procurar conforto interior e um significado, um sentido para a vida. No limite, não será isso a felicidade? A pessoa procura coisas exteriores, nomeadamente áreas de consumo ou produtos de consumo, a casa até, não é? Ter a casa de uma determinada maneira, a roupa de uma determinada maneira, ter objetos e a ideia de que aquilo vai trazer felicidade. Será que é claro? Pois essa é a questão. Claro que quem coloca isto como meta, o ter como meta, pode sentir-se mais frustrado depois de ter, sentir que não consegue encontrar a felicidade. E naturalmente que orientará a sua vida também em função deste objetivo. Há alguns estudos que procuram medir os níveis de felicidade de pessoas que ganharam a lotaria e supostamente concluem que passado X tempo, não sei se são 1, 2, 3, 5, os níveis de felicidade voltam ao seu ponto de partida. Ou seja, há um pico, uma euforia ligada ao aumento económico, de riqueza, de riqueza, de possibilidades económicas, não é? Sim, de possibilidades económicas, que abre outro tipo de possibilidades, mas que rapidamente os níveis de felicidade retomariam. Há estudos semelhantes, por exemplo, com pessoas que fizeram, que sofreram acidentes graves e que a lógica será ao contrário, apesar de terem passado por acontecimentos muito traumáticos e isso não vai afetar de uma forma definitiva a sua felicidade e que as pessoas encontram mecanismos de recuperação e voltam aos seus níveis de felicidade. Mas, por outro lado, também há outros estudos que nos dizem que acontecimentos como o desemprego ou os divórcios que vão ter consequências sobre a felicidade que são, que se prolongam ao longo do tempo. Claro que vão ser diferentes de indivíduo para indivíduo, mas que se prolongam ao longo do tempo. Porquê? Porque a sociedade também tende a ver a penalizar os desempregados ou outro tipo de característica. Ou as pessoas que não têm relações de conjugalidade, uma vez que se falava dos divórcios, vamos já falar disso. Sim, que se sentem duplamente penalizadas. Penalizadas porque não conseguiram, não é? Conseguiram cumprir um projeto seu e que é esperado delas. Ou seja, auto-penalizam-se e são socialmente penalizadas por isso também. Por isso. Esta questão que se ouve muito, eu lembro no outro dia ali em Santa Catarina, que é uma zona aqui do Porto, o senhor das Castanhas perguntava a uma rapariga que passava, então, já casaste? É um objetivo de vida. É um objetivo de vida. E ouve-se muito dizer eu tenho o direito a ser feliz como se o direito, a possibilidade de ser feliz dependesse de uma relação conjugal. Isto a propósito do que estavam a dizer há pouco dos relacionamentos e traziam os relacionamentos como qualquer coisa muito importante, a interação e a interação como qualquer coisa quer aqui daquilo que as pessoas disseram, quer no que tu trazias gigante, como qualquer coisa promotora da felicidade e o que é que acontece quando há este afunilamento? Não são os outros que me trazem felicidade, é um ou outro em particular, um ou uma, uma pessoa em particular num determinado tipo de relação. O que é que a sociedade faz às pessoas quando lhes diz isto? está já definindo um padrão, não é? Está já é um preconceito contra qualquer expectativa de um bar as pessoas transformam isso numa espécie de projeto de vida que tem que ser durar para sempre senão não construíram nada, quer dizer... Estás a trazer outra coisa, não é só o ter aquilo como durar para sempre. Durar para sempre, porque as pessoas às vezes dizem assim, para que é que eu me meti nisto? Afinal, deu tudo errado, quer dizer, como se todos temos momentos bons que se passaram não tivessem sido proveitosos, quer dizer, esta noção de que a vida começa aqui e acaba ali e tem aí um fio, não é? É terrível, deve ser terrível quem pensa assim, porque eu acho, porque tira até, eu acho que tira o lado misterioso da vida também, as coisas que acontecem. Para quem está connosco, neste momento é muito importante ser escutado, acho que estás a complementar o que a Ana dizia há pouco, no sentido de que pessoas que tiveram catástrofos na sua vida e por isso a tiveram que transformar, não por uma transformação desejada, não é? Isso é outra escolha e, portanto, outra possibilidade, mas aquelas a quem aconteceram acidentes graves foram capazes de rever a vida, criar novos ciclos e encontrar de novo, eu ia dizer, bem-estar. E penso que é uma palavra que nós vamos ouvindo aqui entre nós, não é? Bem-estar, felicidade, há alguma relação entre estes dois, quer dizer, não é alguma relação, é qual é a separação destes dois conceitos, o que é que cada um nos diz de diferente? Ou se são a mesma coisa? Não sei se... Eu peço desculpa... É o que tu pensas sobre isto? Não, eu acho que bem-estar, eu gosto mais do bem-estar, porque é mais prosaico e a felicidade é assim uma coisa um bocado esquisita, eu não sei pensar em felicidade, nem quero, nem quero, acho que há pessoas que pensam tanto na felicidade que acabam por não ser felizes, porque não vivem, não vivem a vida, não vivem... Agora, o bem-estar acho que é qualquer coisa a gente se sentir bem connosco próprios também, com os outros, no espaço onde estamos e é, digamos, acho que é um termo mais... acho que é que está mais perto, é mais apropriável, acho eu. Felicidade, não sei, bem é mais uma coisa que qualquer coisa, eu não escrevi nenhum livro sobre isso, sou incapaz de desenvolver o termo. Vamos ver o que, Ana nos diz que escreveu um livro sobre isto. sobre as diferenças ou as fronteiras entre bem-estar e felicidade, são difíceis e muitas vezes são utilizados como sinónimos bem-estar e felicidade. Eu gosto de, quando penso de uma forma mais conceptual, parece-me que felicidade pode ser um indicador de bem-estar, ou seja, quando nós pensamos em bem-estar podemos pensar em condições de saúde, condições económicas, condições de conforto, toda uma uma série de características associadas ao bem-estar de que a felicidade pode ser também um indicador como as pessoas se sentem e como vivem as suas vidas. Obviamente que as condições de bem-estar vão influenciar a forma como nos sentimos e como vivemos a nossa vida. São dois aspectos que são indissociáveis ou que me parecem quase como duas faces da mesma moeda mas que não são necessariamente a mesma coisa porque nós de certa forma não temos uma conduta de vida pensada para o bem-estar. Nós rodeamos-nos do bem-estar, procuramos o bem-estar mas não tem a ver tanto com o significado com o envolvimento nas atividades com os nossos objetivos com a nossa concretização diária. é interessante esse conceito ligando até ao que o Gigante dizia há pouco dá-me a noção de momento de presente o bem-estar é qualquer coisa que se encontra no presente e não uma coisa de amanhã ou de depois não é? É a capacidade de em cada momento nós estarmos lá sabermos sentir e conseguir perceber esse sentir estará o bem-estar do ponto de vista teórico ligado a esta questão porque por exemplo as grandes sensações de ansiedade e de mal-estar situam-se ou encontram-se nas pessoas que estão sempre preocupadas com o que vem a seguir e que nunca são capazes de estar ali é o que vem daqui a bocado o que vem mais logo e isto dá de facto um mal-estar muito grande se a pessoa nesse momento pensasse bom e agora como é que nós estamos aqui por exemplo neste momento estamos aqui com prazer neste prazer do diálogo e isto dá-nos bem-estar dá-nos tranquilidade tranquilidade não tem a ver com a autoestima também o bem-estar não sei terá com certeza que a Gabriela está à vontade é naturalmente com a percepção que temos nós a capacidade e a capacidade de lermos que estamos bem nem todos nós nos permitimos ler que estamos bem mas a nossa autoestima também vem muito todo o reconhecimento que os outros fazem de nós próprios não é? e aqui voltamos à questão da relação com o outro se os outros nos lêem como felizes nós vamos nos sentir felizes porque queremos promover essa imagem de nós próprios aliás é uma das questões que está que preocupa os estudiosos de felicidade e a mim também que é se nós questionamos as pessoas se elas são ou não felizes ninguém quer dar uma imagem má de si própria ninguém diz de si próprio algumas pessoas dirão mas em geral as pessoas não gostam que se pense delas que são infelizes que têm uma má vida gostam de dar uma imagem positiva boa de si própria isso influenciou uma visão muito do fado aqui dos países mediterrâneos então como estás mais ou menos quase com medo terrível de dizer estou bem estou bem eu neste momento estou bem mas mais ou menos não vá cá está a projeção e a antecipação não vá daqui a pouco estar mal não acontecer qualquer coisa portanto melhor é já dizer que estou assim assim quando era muito bom que a pessoa conseguisse em cada momento sentir não eu neste momento estou bem e poder avaliar isto isto não é só uma questão de autoestima é uma questão de saber trabalhar se calhar esta capacidade alguma sinceridade consigo próprio exatamente e é uma questão cultural também não é que posso eu posso eu permito eu considerar que nestas condições em que nós estamos aqui a respirar estamos aqui a conversar estamos bem isto é suficiente voltamos às questões que trazia o que é que é quais são os limites deste trabalho o que é que pode ficar de relevante para as pessoas há sim alguma coisa eu sei que esta questão é sempre uma questão é uma questão dificil porque os jornalistas gostam de fazer como agora estou neste papel a hugo a hugo a questão é este trabalho no foi penósito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL